Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Seguimos na nossa semana de comemoração pelo dia do soldado. Hoje faremos a correção das nossas atividades do livro de ciências. E as páginas são 116 até 130, mas antes vamos falar mais um pouquinho sobre o dia do soldado. E aí podemos ver as forças armadas do Brasil, o exército brasileiro, os soldados do exército brasileiro, os soldados da marinha brasileira e os soldados da força aérea brasileira. E o cargo de soldado é um dos níveis iniciais de quem quer seguir a carreira militar. Está em atividade em tempos de guerra e também na manutenção da paz, dentro e fora do país. Além disso, presta auxílio à população em situações de calamidade, como ocorre em terremotos ou grandes inundações. Ok? Então, as forças armadas cuidam, né? Zelam pelo nosso Brasil, né? Por isso são tão importantes, não é mesmo? Então, agora sim, vamos começar a nossa correção do livro de ciências. Vamos iniciar na página 121. Exercício 1. Responda. Por que a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita? Por que as plantas não possuem os sentidos presentes nos animais? Mesmo? Como a tia falou na aula, os mesmos sentidos dos animais, né? A audição, visão, né? Mas tem outras formas de ela se sentir, né? B, o que é fototropismo? É a relação pelas plantas, é a recepção pelas plantas da luminosidade do ambiente, né? Que ela cresce em direção a essa luminosidade. C, como sabemos que as plantas conseguem procurar água? Sabemos porque elas direcionam sua raiz aos locais onde há mais água. Então, é esse sentido, né? Que ela possui, né? Que as raízes vão crescendo em direção onde há mais água. Exercício 2. Separe as palavras de acordo com o seu grupo. Aí temos algumas plantas, né? Temos plantas venenosas e plantas que servem como remédio. Aí vamos ter que separar esses dois grupos. Vamos primeiro às plantas que são venenosas. Então, temos a urtiga. Comigo ninguém pode. Temos também a avelóis. E a espirradeira. Então, todas essas aqui são plantas venenosas. Agora, o grupo das plantas que servem como remédio. Temos a hortelã, o boldo, a erva doce, a cidreira e o eucalipto. Ok? Agora, página 122. Exercício 3. Escreva nomes de plantas que estão em extinção. Aí temos palmeira, pinheiro do Pará, sorriso de Maria, pau-brasil e rabo-de-galo. Se vocês encontraram outras, não tem problema. Ok? Por que as plantas... 4, né? Por que as plantas expandem suas folhas e flores durante o dia? Por que elas fazem esse processo, né? De abrir as folhas. Expandem por causa da luz solar. Por causa da luz do sol, né? 5. Em que período do dia elas se contraem, elas se fecham? Contraem-se à noite. Como se fosse dormir, né? 6. Por que devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas? É para favorecer o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência dos outros seres vivos, né? Para que a natureza continue lá intacta. 7. De acordo com o que foi estudado, escreva como as plantas a seguir se adaptam ao ambiente em que vive. Primeiro nós temos o cacto. Os cactos sobrevivem a longos períodos de seca, pois acumulam água em seu caule. Por isso que ele está sempre em regiões de pouca chuva, né? Eles armazenam no caule a água para se manter vivo. Agora, as algas. Normalmente não tem a necessidade de apoio. Essa é uma característica que favorece a sua sobrevivência nesse ambiente. Agora, na página 123, né? Copie, exercício 8. Copie apenas as informações verdadeiras. Então, temos letra A. Os frutos podem ser consumidos como alimento. Letra B. Todas as flores podem servir de alimento. Letra C. As folhas produzem alimento para a planta viver. E letra D. Jasmine, rosa e violeta são utilizadas na fabricação de perfume. Então, vamos ver quais são as verdadeiras. Então, letra A é verdadeira. Os frutos podem ser consumidos como alimentos, né? Comemos os frutos, né? Goiaba, manga, das plantas. Letra B. Todas as flores podem servir de alimento. Está errada, né? Algumas plantas são tóxicas. Não podemos esquecer. Letra C. As folhas produzem alimento para a planta viver. Produzem alimento para a planta viver. Verdade. As folhas produzem alimento para a planta viver. E a última também está correta, né? Jasmine, rosa e violeta são utilizados na fabricação de perfume. Nome, observe a cena e explique como se dá a relação das plantas com os animais. Vamos observar aqui, ó. E a resposta é pessoal. E aí, como é que vocês podem, né? Bom, como vocês podem observar, eles vivem em harmonia, né? Onde um depende do outro para sobreviver, não é verdade? As plantas dependem dos animais. Os animais dependem das plantas para a sua sobrevivência. E para o equilíbrio também, né? Para manter o equilíbrio ecológico, na natureza, ok? Agora, na página 124. Exercício 10. Encontre no diagrama as palavras que correspondem às questões abaixo. Depois, escreva-as nos espaços abaixo. E aí, aqui no diagrama, nós temos alimentação, em extinção, indústria, devastação florestal, plantas, reserva ecológica e medicação. E aí, nós vamos às respostas. Na letra A. Recurso natural do qual dependemos muito são as plantas. Do que os vegetais, no que os vegetais são importantes em nossa vida? Alimentação, nas indústrias, para medicação, não é mesmo? C. O que pode causar o desequilíbrio ecológico? A devastação florestal. D. O que impede a ação tanificadora do homem em relação às plantas? A reserva ecológica, né? Lá elas ficam protegidas. E. Palmito, pau-brasil e pinheiro são exemplos de que plantas? Em extinção. São plantas que estão em extinção, ok? Agora vamos para a página 129. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos no número 1, risomas. Número 2, tubérculos. E 3, brotos. Vamos lá. Número 1, primeiros risomas. Caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Dois são os tubérculos. Caule que acumulam reservas de alimentos. E 3, brotos. São plantas em miniaturas produzidas pela planta mãe. Ok? Dois. Observe a imagem e responda. Vamos encontrar aqui as partes, né? Letra A. Complete os espaços com o nome das partes das plantas. Primeiro, vamos completar. 1, são os pistilos. 2, são as pétalas. As pétalas. 3, 3 está aqui embaixo. 3 é o ovário. 4, essa partezinha é o óvulo. E 5, está aqui em cima. Esses pontinhos são estame. Então, já nomeamos. Próximo. B, circule o local onde são produzidas as células reprodutivas masculinas. Então, aqui, nos estames. Circulamos. C, marque um X no local onde as células reprodutivas femininas são produzidas. Então, marcamos um X aqui, ó. No ovário. Ok? E agora, página 130. Exercício 3. Circule as frases cujas afirmativas estão corretas. Vamos às frases corretas são. Letra A. Logo após a polinização, ocorre a fecundação. Correto. Na B, diz que a aboboreira só tem flores femininas. Errado, né? Ela tem os dois tipos de flores. Masculina e feminina. C. A reprodução assexuada é também chamada de reprodução vegetativa. Correto. Na D, diz que as avencas são plantas completas e dão lindas flores. Está errada, né? As avencas têm exemplos da samambaia. Elas não possuem flores. Ok? E. E. Dê um tubérculo de batata, não surgem folhas nem flores. Errado, né? Nós vemos que surgem sim. Quatro. Descubra os nomes de algumas plantas e explique o que elas têm em comum. Então, temos as... Aqui as palavras estão embaralhadas. Então, nós devemos desembaralhar. Então, aqui formam avencas. Aqui, musgos. E aqui, samambaias. E o que elas têm em comum? Elas não têm flores, nem frutos, nem sementes. E se reproduzem através de células chamadas esporos. Então, através dos esporos que essas plantas se reproduzem. Cinco. Observem as imagens, pesquise e escrevam o que caracteriza cada planta de acordo com a sua reprodução. Então, acho que, né? De acordo com a reprodução da macieira, da bananeira e do pinheiro. Vamos lá. A macieira possui flores, onde se localizam as células reprodutoras masculinas, masculina e feminina. Já a bananeira é um rizoma que cresce horizontalmente. Rompendo-se da origem a uma nova planta. E o pinheiro não tem flores nem frutos. Reproduz-se através de sementes. Ok? Então, assim terminamos a nossa correção no livro de ciências. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima correção.